Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Danzinho Delos Eu tava meio ocupado esses dias, mas eu voltei Bom, nesse vídeo aqui eu vou tá passando pra avisar Primeiramente eu quero avisar um bagulho pra vocês Que é o vídeo respondendo inscritos Ele vai logo sair, só que tá muito... Tipo, tá meio complicado aqui, tá ligado? Tipo, gravar o áudio dos vídeos e etc Porque às vezes fica muito barulho E iria demorar muito pra gravar E ainda depois vai ter que editar tudo, né? Eu quero fazer um vídeo legal, com a edição da hora, tá ligado? Então é isso, esse daqui vai ser o... A informação do começo do vídeo E vamos lá pro vídeo Bom, nesse vídeo aqui vai ser mais ou menos tipo... Sei lá, quero saber a opinião de vocês Sobre essa guerrinha aí na internet que tá acontecendo Que é Kong vs Godzilla, né? E como vocês sabem, eu acho que eu vou responder essa pergunta No próximo vídeo, respondendo inscritos Que vai sair logo, logo Logo, espero Não, espero, espero Só espero Então, eu quero saber qual a opinião de vocês E eu quero que vocês criem uma... Tipo, sei lá, uma arena aí Nos comentários falando O porquê de o King Kong iria ganhar Ou o porquê de o Godzilla iria ganhar E aí vocês vão, tipo, debater ou conversar Sobre esse assunto Então, eu espero que vocês não me hateem Pelo lado que eu sou Eu vou falar ainda E é isso, pessoal Até logo Tchau 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 Tchau